Bom, eu já te contei do dia que meu programa foi mal amaldiçoado aqui, quase aqui ao vivo E eu tive que chamar os caça-fantasmas brasileiros pra vir solucionar o meu problema aqui na Ponto Entrevista Esse dia foi louco Se você, você mesmo, é você que tá vendo esse programa, você tem um relacionamento e do nada a pessoa que tá aí contigo te convida pra sair por aí caçando fantasma O que você ia fazer? Hein? É, porque hoje aqui no meu programa eu tenho um casal casado que juntos saem aí a caça de fantasmas, espíritos e afins E os dois fazem isso já há mais de 11 anos aí, inclusive até com um canal no YouTube com mais de 200 mil inscritos, estou falando deles Rosa Maria Jax e João Toqueto Olá pessoal, tudo bom? Prazer é todo meu de ter vocês aqui, tá tudo bem? Tudo bem, tranquilo Melhor agora Melhor agora? Claro, claro Melhor agora com o programa, senão que a gente tá bem aí Estão gostando de Barbacena? Muito, muito, é incrível como essa cidade, ela tem um movimento, tu sente que tem um movimento energético acontecendo Algumas coisas do passado fortes, né? Mas você vê que é uma cidade que tá se movimentando e isso pra nós é um movimento energético A gente lê esse movimento como energia E tem esse passado que eu acho bem interessante a gente investigar Não, no João, ele tá se movimentando, mas o movimento dele é mais pra patinar do que pra crescer Ah, já falou a paranormal, viu? Já falou, já, não A gente tem uma visão aqui diferente, né? Porque vale ressaltar que a Rosa, ela é paranormal, tem uma visão diferente, tá, nossa, né? Querida, quem nega o passado, quem não organiza o passado, o presente fica patinando e prejudica o futuro E o passado aqui de Barbacena tá mais ou menos assim? Nossa, o passado de Barbacena é feio Tá, só pra você aí, você que tá assistindo aqui, você não tá entendendo o que que tá rolando, né? Vamos começar a colocar os pincos nos dias aqui Vocês são um casal, né? Que apresentam o Caça Fantasma do Brasil, né? Caçando fantasmas aí Como que surgiu essa ideia, como que nasceu o canal? Só pra gente entender como que vocês chegaram aqui pra Barbacena Então, a Rosa sempre fez isso Ela sempre foi chamada, desde muito cedo, né? Ela sempre foi chamada pra organizar problemas sobrenaturais, né? Que são, que aparentemente são problemas familiares, de relacionamento, mas que sempre tinham um viés sobrenatural Passou, já uns 30 anos atrás, 31 anos atrás Eu tinha uma produtora em Porto Alegre, né? E eu contratei uma psicóloga, com quem a Rosa trabalhava, pra fazer os recursos humanos na minha empresa E eu fiquei impressionado com esse mundo sobrenatural, que eu não conhecia nada E fui entrando com isso Porque a Rosa sempre se propunha a fazer pesquisa, ir pra campo E eu fiquei impressionado com isso E fui entendendo, fui vendo E depois, passou alguns anos Eu larguei a produtora, a gente acabou Nós tínhamos outros casamentos, nos separamos E eu resolvi filmar depois o que a Rosa fazia Então ela já fazia, né? Sempre fez isso Sempre fez isso Sempre ajudou pessoas E principalmente, sempre encaminhou, sempre conversou com os mortos Pode dizer que ele é o aparecido da história, ele gosta de... Não, é O João é... Porque o paranormal, a gente gosta muito de vivenciar, de atuar E às vezes cai na reserva E o João é o comunicador, é o que eu organizo É que soube montar a nossa história É o que julgou o canal pro Arca É, eu organizei, na verdade, né? Porque a Rosa tinha um preconceito muito grande com a história do... A vidente Porque se a Rosa é alguma coisa, ela é vidente Essa é a paranormalidade dela Só que a nossa sociedade, ela sempre... Ela via essa parte com um preconceito muito grande Por ser um país muito católico Muito evangélico Muito espírita Essa capacidade da vidência Que sempre incomodou muita gente Porque claro que tinha um viés que o pessoal falava charlatão Mas isso era justamente... Quer dizer, claro que tem charlatão nessa área Mas tem em todas as profissões Só que o paranormal, essas coisas Como sempre o pessoal de religião tentava denegrir essa imagem Tentava tirar, assim, alguma credibilidade que tivesse E a Rosa, como vidente, que sempre foi vidente, nunca negou isso Sentia esse peso do preconceito muito grande Mas é possível, você falou de religião e mencionou algumas Mas é possível você falar do paranormalismo, né? Seria essa definição, sem mencionar religião? A gente consegue falar? Sim, porque religião é uma forma de tradução das pessoas Então, religião é um grupo paranormal que vivenciou Ou na época, ou no país, ou na região A sua paranormalidade, de acordo com o grupo Com as necessidades Até a época dos tribais, criaram regras Então, a religião é criada e lida pelos homens A paranormalidade é vivenciada pelo indivíduo Nossa, profundo, né? Então a gente tem que viver para conseguir entender Vivência Não, você não pode falar de algo que você não conhece Com certeza As religiões vão julgando, tem que ser Tu é medo Tu é espiritual Não, nós somos Nós temos as nossas vivências Agora, se você se sente bem dentro do espiritismo É uma coisa Você não pode ser induzido Nem para o espiritismo, nem para a religião nenhuma Senão você está sendo induzido racionalmente Influenciado emocionalmente E não conecta com a sua força É que vem as fantasias Vem os egos Vem superstição Vem tudo isso que vai envolvendo E a pessoa, por não saber o seu próprio limite Ela se limita a imitar o outro E assim, nesses 11 anos que vocês têm de caminhada E você até mais, né? Você é paranormal desde pequenininha, né? 6 anos Vocês já sentiram medo, já? Alguma situação que colocou medo em vocês? Porque eu te falar nesse assunto assim Já trinca tudo, né? Não, eu senti medo Eu tenho medo dos vivos Porque os vivos Se você não tiver sensibilidade Tu não sabe o que eles pensam O que eles vão fazer no futuro O que eles vão te dizer Então os vivos Eles têm máscaras racionais e emocionais Nas quais a razão justifica e manipula O morto, ele é o que ele é Não tem máscara Ele é o que foi, né? Ele é o que foi E o que tu foi aqui, tu é lá em cima Então há identificação vibratória Sem interferência da razão Do que ele era em vida Muito legal Então, pra você que tá aqui vendo a ponta de entrevista Você é você aí que tem medo de fantasma Sabe que você não precisa ter medo de fantasma Porque você pode ter medo de quem tá do seu lado aí Que é essa pessoa que pode vir e te transformar no fantasma Então todo cuidado é pouco Daqui a pouco nós volta Tô aqui com o Cassio Fantasma Fique aí porque já vem o comercial Com a Net Rosas Telecom A primeira internet de barba, cena e região Você irá navegar em super velocidades Que somente a fibra ótica oferece Venha conhecer nossos planos Assine já Net Rosas Telecom 3233316200 Estamos de volta aqui agora Na ponta de entrevista com eles Você que acabou de ficar aí no bloco anterior A gente tava com eles também Agora vamos continuar Porque né A gente entrevista com meus convidados Desde o início A gente vai mudar agora né Ainda mais com eles Não pode sentir Chegamos agora Inclusive no... Prefereiro Vocês lembram o ar Pode ficar à vontade Ah obrigado Se vocês quiserem Tá joia Você contou que você é aprovado Desde seis anos de idade né Como foi que você descobriu isso? Você tava um dia em casa Porque eu com seis anos Eu mal lembro o que eu fazia né No máximo jogava valenticúrde Ou via televisão né Comia muito E foi marcante Era um dia de chuva Tava brincando na cama Da minha mãe Minha mãe tinha um quadro De Jesus Cristo Com coroa de espinhos Preta e branca E eu brincando Brincando E fiquei olhando Porque perto da janela Eu tava outra vez E aquele quadro Aquele rosto saiu Olhou pra um lado Olhou pro outro Balçou a cabeça E sorriu Daquele dia comecei a ser evidente Aí sempre você começou a ver Ah sempre E o que era normal Ficou normal pra você? Não, sempre foi normal Seis anos de idade Achava que todo mundo tinha Esse processo Porque tem um detalhe Eu sou normal Vocês é que não são normal A gente é esquisito São totalmente esquisito Foi João Que te falei Nós somos razão, emoção e sensibilidade Todo ser humano tem esses três elementos O que se trabalha mais? Por causa da família, da sociedade Da cultura e da genética Se trabalha razão e emoção A sensibilidade flui E muitas vezes nós não damos O valor que ela precisa Então eu sou normal Vocês não são Nós somos esquisitos Totalmente Totalmente Eu sempre digo pro João Como é que vocês Como é que essas pessoas Conseguem viver? Como é que essas pessoas Conseguem viver? Intensamente a razão Intensamente As emoções De uma forma Onde a sensibilidade Não dá O conhecimento E o conhecimento Para a razão E o equilíbrio Para as emoções Falta A vida é uma balança Uma balança Falta o seu centrinho Da balança Agora você Você não tem esse lado Para o normal, né João? Você já É tão forte, né? Não, não Então Eu tinha Eu Eu tenho intuição E também Muito na comunicação Quer dizer Uma coisa muito ligada a isso E Eu aprendi A identificar Quando é um pensamento racional Quando é uma emoção E quando é uma Uma intuição Porque isso Dentro de nós Existe mais ou menos Uma briga Quem a gente escuta Dentro de nós A nossa razão Que é Lógica É sequencial É persistente Nos convence sempre Normalmente De ficar parado E não fazer nada De não correr nenhum risco Aí vem as emoções Que é intenso É tudo É muito forte E normalmente A gente usa as emoções Com as pessoas erradas Tem que usar Com a família Com os nossos queridos E pronto Fora isso É um descontrole E a sensibilidade Pra mim Vem assim Faz isso Tipo Simples Pega a sacola lá Tu vai esquecer Eu vou lá e pego a sacola Eu não deixo pra depois Porque eu vou esquecer Então quer dizer Coisa simples Você acha que a gente usa emoção Então com as pessoas erradas Por vezes O ser humano Usa emoção De uma forma Estranhante Ou ele ama Ou ele odeia Ou ele é um coitado Ou ele está nas nuvens Ele não quer saber Se fosse colocar em físico Seria tipo Estranhante com o dinheiro Uma mãe que quer emoção É isso mesmo O ser humano Se fala muito Em autoconhecimento Fazer por cima De autoconhecimento Te manter Gente Isso é eu controlar Algo Que eu usei A vida toda Descontrolada Eu preciso ter consciência Que o trabalho Ou a minha personalidade Ou as minhas emoções Não estão sendo Ponderadas Umas com a outra Uma com a outra Para que eu frua Não, não Cuidado Essa pessoa está mal humorada Se eu recebo Essa percepção Eu vou chegar lá E aí Não, opa Já vou chegar reservado Se eu chego em um ambiente Que o ambiente não é bom Eu já não vou chegar Que vida boa Porque eu vou abrir Então eu tenho que saber Como me comportar Você não vai chegar no velório Por exemplo Todo mundo chorando Se ele chegar lá Morreu Não, eu vou parabéns Porque para mim A morte é uma coisa Tão bonita Tão inevitável Que eu não parabéns Tem uma cultura aí Que trabalha em isso Não é As pessoas com memória As pessoas que vivem Olha, você escreveu Eu era nova Tinha 13, 14 anos Em Rosário do Sul A minha professora Foi no velório De uma amiga Eu fui com a minha professora Eu gostava muito dela Aí eu cheguei Todo mundo chorava Todo mundo chorava E eu era Eu dei vazão Eu puxei as emoções Eu saí Levada de braço A maca A maca chorava Como se fosse um morto meu Porque eu entrei No universo Do sofrimento Aí quando perguntava Ah, Tia, calma Eu tomo remédio Eu era pequenininha E qual é o teu parentesco? Eu olhei Ele disse Nem conheço muito Porque naquela época 13, 14 anos Eu entrei Com as emoções Ainda sem saber Administrar Não quer dizer Que a vida em si A nós A nos equilibrar É, talvez Se você tivesse recebido Mais com 18 anos Por exemplo Você já teria vivido Do que você tinha Para viver ali Com nós Fazia sentido É uma coisa Os meus mortos Eu choro muito Apesar de ter Saber Que meu pai ia morrer Que meu cunhado Ia morrer Que meu irmão Ia morrer Fui avisada Assim claramente Mas eu me dou No direito De chegar No felore E ser uma pessoa Emocional Eu estou chorando Pelo meu morto Eu estou chorando Pela saudade Que ele vai deixar Mas depois que eu choro Terrei Está ótimo A gente falando De emoção E como que Nós Seres humanos Vivos A gente Tem essa emoção Mal controlada Como que o espírito Que vocês conversam A alma O fantasma Não sei É a mesma coisa É a mesma coisa O que eu vivo aqui O que eu vivo aqui Eu vou vibrar lá em si Então se tu For insatisfeito Revoltado Quando alguém Se comunicar Ou perceber Tu vai ser revoltado Mal criado Só Que daí Vou botar o meu card Quando eu percebo Esses espíritos Nós não nos comunicamos Pelo verbo Por telepatia Aí eu sinto Aquela vibração Mas por que Tu está assim Vamos conversar A vibração Vai harmonizando A minha vibração Vai harmonizando Ele Porque eu não julgo Eu não imponho Nós não Fizemos leituras De religião Nós falamos com ele Quem tu precisa Tem gente que pede água Tem gente que pede para cantar Tem espíritos que pedem para rezar Então a gente dá para ele O que ele levou de carência Não o que eu acho Que é a minha religião Isso é realmente aquilo que ele sente falta Sente falta Vocês falam de vibrações Você fala de vibrações Energia Você quer tocar essa necessidade Quem somos nós para achar que a minha religião vai ajudar o outro Claro que não Não Esse outro é evangelho Já tive contato com espíritos Evangelho Tudo que foi religião Mas ele sentiu Que eu não ia tirar ele do padrão vibratório da fé Então houve a comunicação Agora chegar Ah não tem que doutrinar Tem que ser na minha religião Não tem que ser nada Isso é racional É um racional impondo os seus limites de leitura sobrenatural E você, João Como você reage a isso? Você não vê Você só está ali Então é que É um processo até técnico meu Porque Claro que eu acompanho a Rosa Fico atento aos processos Mas eu documento isso Eu como publicitário Dentro dessa linguagem Também como professor de rádio, tv, cinema Você aí da galera da PP De publicidade, propaganda Acho que é só ficar atrás do computador Montando um artizinho aí e tal É só isso não Você pode fazer um trabalho com os fantasmas aí também Não é não? É verdade Não, eu dei aula Eu dei aula na Unicinos Lá no Rio Grande do Sul E no IESB em Brasília E sempre no sétimo semestre Que era o semestre de produção mesmo Era a parte prática Mas o que Eu tive que mais ou menos esquecer Tudo que eu ensinava Dentro de técnica, de tv De cinema e tudo Para aprender a filmar o sobrenatural De uma outra forma Porque Principalmente sem roteiro Porque As coisas não acontecem Como você bota no papel Eu ligo as câmeras De todas Eu tenho dez câmeras Claro que nem sempre eu uso todas Mas eu ligo nos pontos Onde aconteceu o fenômeno E deixo a Rosa com uma GoPro aqui Que eu gravo o som dela E os equipamentos Que ela está usando E eu vou com a câmera De visão noturna Documentando Filmando ela E para onde ela está olhando Porque eu não sei Eu não tenho controle Se vai aparecer ou não Então nesses momentos Eu estou muito preocupado Com a parte técnica Mas nem tanto também Porque eu tenho que estar cuidando Do todo também Do contar a história De como está a Rosa Se os equipamentos estão funcionando Quer dizer O terreno Se nós vamos cair Se nós vamos... Não A luz e tudo Então Eu uso muito o automático Sim E gravo direto Eu tenho baterias A noite toda Eu posso gravar cartões A noite toda É, então Não é assim, né A gente felizmente Tem que parar aqui A nossa gravação Mas podemos continuar Daqui a pouco Depois dos comerciais A gente volta continuando Porque se a gente parou A gente tem que continuar A sequência para terminar Porque se a vida continua Só quando você deixa de viver Porque aí para É, é isso É o morre Não, não continua Não, não continua Não, não continua Porque continua sempre Então continua sempre Ainda para a entrevista Não tenha dúvida Educação de qualidade É no aprendiz Matrículas abertas Segundo semestre 2019 Faculdade de Direito E curso técnico de enfermagem O mercado exige os melhores Faça sua matrícula agora E ganhe 30% de desconto Nas mensalidades Aprendiz Barbacena Rua Norma Estefani Número 108 Bairro Ibiapaba Telefone 3339-6850 Acesse aprendiz.edu.br Vai a algum evento E não sabe qual roupa usar? Te aconselho a ir Na Raquel Noivas de Festas Que fica ali na Praça dos Andrados Número 8 Bem no centro da cidade Tem roupas para damas 15 anos Noivas Ternos Pagens E até mesmo festa Tudo o que você precisa Para ficar ainda mais estiloso Raquel Noivas de Festas Praça dos Andrados Número 8 Bem no centro da cidade Então é isso Vem pra Raquel Noivas Agora de volta aqui E não Eu já vou te dizendo Que eu não sou uma Sobrelação Se vocês me viram Dessa forma Assim nitidamente Toda quinta-feira Que nem se faça São minhas Na ponta de entrevista É porque realmente Eu sou de carne Nossa, eu sou uma Nossa, que engraçado A gente, falando de vocês O que que trouxe vocês aqui Para a Barra Bacena Foi a loucura da cidade? Então, a primeira vez sim Eu tinha Já faz mais de um ano Que eu venho entrando em contato Com o hospital aqui Hospital Colônia O Hospital Colônia No Museu da Loucura Tentando viabilizar Essa gravação Até agora não consegui autorização O pessoal foi muito gentil Só que a nossa abordagem É uma abordagem diferente Então, nem sempre As pessoas ficam à vontade De tocar no sobrenatural Disso aí Porque claro que a gente vai trazer E resgatar alguma coisa Que não está bem Que vergonha No caso aqui Em vergonha Muito a cidade E nós estamos Só para quem não está A parra Do conceito histórico Da cidade Você Barra Bacena Que não sabe O que está rolando Aqui foi sede Uma das maiores As gésimas Mundiais O holocausto brasileiro Traziam loucos Pessoas que eram tiras Como loucos Estavam Barra Bacena Faziam cirurgias Chegaram a morrer Mais de 60 mil pessoas Aqui É impressionante É uma situação É para ter vergonha mesmo Mas temos que resolver Não se esconde É para a história Aí vem um símbolo Fez peso Entra para uma religião E não quer olhar O teu passado Sim Quer dizer Barra Bacena É assim Sabe que é o maior Local É o maior peso energético Dentro da parte De loucura De experiências Que foram feitas De formas Que foram tratadas Ah Isso aqui não fica Bem para a nossa imagem Então tem que limpar Começamos por isso E aí depois A gente fez uma expedição Por Minas A gente faz Tudo mesmo Uma expedição Em algumas regiões Gravando os episódios Do nosso canal E a gente fez Essa expedição Por Minas Aí nós estávamos Em BH Aí nós ia descer Aqui para Barra Bacena E continuar Só que a gente chegou aqui Recebeu uma outra negativa Tudo bem A gente respeita E aí seguimos Fomos para Tiradentes Gravamos em Tiradentes Alguns episódios Depois em São João del Rey Também Dois episódios E voltamos para São Paulo Mas Tínhamos aqui Esse grupo de fãs De inscritos no canal Que Estavam organizando Esses lugares Então eles Com mais tempo Conseguiram autorizações Como nos cemitérios Aqui Como no museu Também tivemos Um grande apoio Daqui Do ponto de entrevista Da Rádio Globo E que nos apoiou Nessa vinda E a gente Já voltou Já temos Vários episódios Gravados Bem impressionantes Contatos muito fortes Que vão ao ar Nesse próximo mês Agora E que A gente viu Que Barra Bacena Vai render bastante ainda Muita Muita coisa Muito Muita coisa Muito caos Sobrenatural Muitos fãs para a manga Muitos fãs para a manga Então manda um abraço Para o pessoal da Rádio Globo Lá A Rádio Globo Barbar Sempre está sempre vendo a gente Todo mundo Gente Nossa Coisa boa Sem vontade Porque Entre o meio de comunicação O que fortalece É saber Respeitar E unir Com certeza Até a família Então vocês Tendo esse jogo Porque Um ajuda o outro E isso Que é o saudável Do seu humano É Num forró Por exemplo Você não vê um cara Dançando sozinho Não Tem que dar A cinturinha Para cortar É bom falar Nesse lado de comunicação Que vocês também Estão aí para começar Agora com um programa De rádio É isso mesmo Já tivemos programa de rádio A Rosa foi colunista De revistas De jornais Programas de TV TV aberta TV fechada Programas de rádio No Rio Grande do Sul Programas de rádio Em Brasília Tudo E agora a gente vai No mês agora de setembro Vai estrear o nosso programa Na Rádio Mundial Lá em São Paulo Já teve programa lá Na Rádio Mundial Outras duas épocas E agora a gente foi convidado A rádio vai mudar de nome Vai ter uma nova marca também E dentro dessa reformulação Eles convidaram a gente Para ter um programa lá Toda segunda-feira À uma e meia da tarde Na rádio mundial.com.br É você que já ia falar Ah, sou de Barbaceno Tem como ouvir Tem como entrar no site É isso mesmo Vamos atender ao vivo também Como fizemos É legal, né? Vocês vão atender A Rosa As pessoas mandam perguntas Para vocês Falando sobre a vida Qual os outros tipos De perguntas que você mais escuta Trabalho Relacionamento Então Dinheiro Porque cada um Tem uns que são mais fortes Para o trabalho Outros são afetivos Outros é o dinheiro Outro é o choque de família Que nós temos Uma parte que é Família pede ajuda Então as pessoas acham Às vezes que é espiritual Mas é choque mesmo De família Quando é espiritual A gente mostra Que é espiritual Quando é emocional Vai tratar Com quem está precisando De uma terapia É bom É muito interessante Saber distribuir O que é espiritual O que é psíquico Neurológico E o que é A fantasia Você já escutou Algum tipo de pergunta Dessa aqui Por exemplo Tem alguém aqui Para mim Não 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 É interessante Isso aqui É muito campo neutro É Isso é bom Muito isso Para nós Até porque Não é João É Tem um isolamento Tem um isolamento Isolamento acústico Aí deixa Muito neutro Eu sei que tem uma pergunta Que você não gosta Que faz Mas eu vou te fazer aqui Você tem como adivinhar Um negócio para mim? Não Adivinhar Isso é jogo É Teste É teste Não Tem quando a gente conversa E vai captando coisas Sim Agora eu adivinha É Não faz parte Do sobrenatural O que faz parte Do sobrenatural É a gente entrar No mundo E ver coisas Dizer coisas Agora eu adivinhar É que vem muito Travestido Por essas situações Alguns Alguns questionamentos De religião Sim Porque as pessoas Elas têm Quando encontram com a gente Por exemplo Nós não temos religião nenhuma Claro nós temos a nossa fé Nós somos devotos de Jesus Do paranormal Que teve aqui Fez uma Fez Deixou uma mensagem bem legal E é que todo mundo prega Prega Falar é fácil Praticar que é o problema Com certeza Porque amor Não é Vamos amar dentro da minha religião Dentro da minha filosofia Porque o resto tudo Vai para o inferno É a importância Sai da sua caixinha Então o importante É olhar o semelhante Como tu Também é o semelhante Se alguém Então isso que O adivinha Não existe No nosso mundo E essa parte Justamente Então quando o pessoal Vem com essas questões Para a gente A gente Entende Que ele está Dentro do mundo Religioso dele Dentro da visão dele Com muito medo Que aquilo não seja verdade Então a gente Conhece bem Esses questionamentos Nossa Tu está Como disse Uma senhora Para nós Nossa Se eu morrer Se eu morrer E for para o inferno Aí eu me mato Quer dizer Para tentar nascer no céu Porque Quer dizer Mas Pela questão É isso Essa é a questão Eu costumo dizer Se eu morrer Minha mãe me mata Pois é Então Através desses questionamentos Como Adivinha Ou questiona Quer dizer A gente Conhece bem Esse jogo Do oportunista Que quer que a Rosa Mostre para ele Então tu vai ter que provar Para mim A gente não tem que provar Nada para ninguém Por isso nós não temos grupo Não temos religião Não temos nada Se você acreditar Pronto Se você não acreditar Então nem me procura Seria mais ou menos isso É Sabe Eu tenho Às vezes Eu sou uma Dicadinha Às vezes Ah eu não acredito Aí eu fico Olha Eu não te perguntei Pronto Primeiro Eu não te perguntei Então quando morrer A gente se encontra Corta o assunto Que não tem Que é o seu momento Então pronto A gente não precisa nem Nem acreditar Mas é o teu caso Então para você que acredita E quer saber mais informações Olhar no canal Mas tem que acreditar Não vai lá para Não precisa acreditar Não Não precisa Não É isso Quer entender Claro O trabalho Você que quer Ver realmente Como que funciona Esse lance De caça fantasma Da paranormalidade Onde que a gente Tem que procurar E no youtube No caça fantasma Brasil Pronto Youtube Caça fantasma Brasil Tem tudo que você quiser Lá tem vídeos Sempre Live Toda semana tem Tem lives Superchat Onde a gente responde As perguntas Dos internautas Tem o clube de membros Tem uma série De oportunidades Para a pessoa Receber a informação Que precisa Show demais Então não tem erro Só você ir lá Procurar os caras Porque mandam muito E ainda vão estar na rádio Agora é só você procurar No site Acessar direitinho Tirar suas dúvidas Conhecer mais O meu projeto Que é muito importante Dúvida não é legal Né? É Não é É isso daí Então você que é um fantasma Camarada aí Fica com nós Se não é Vai virar um dia Foi ela que disse Então vamos começar A fazer uma relação saudável Isso aí Muito obrigado Marcinho Muito obrigado Muito obrigado 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 por ter presença de vocês Teve o nosso O fantasma mais claro Que é o Alfredinho Que é o Alfredinho Lá em Torres No Rio Grande do Sul Claro Foi analisado por vários Pessoas que No Japão Tudo não conseguiu No Japão No Japão disseram Que era computação gráfica E os americanos Disseram que não podia Que era Era uma pessoa real Era uma pessoa real Só que ele sai da parede Ele sai de trás Ele sai de trás do guarda Passa Tu vê o tênis dele Passa por trás da rosa E quem tava aqui O Leonardo Eu acho que era Um escoveiro Tava com uma câmera Me ajudando Chega a se virar Tu vê o tênis do cara Esse é o fantasma Você Você Aguarda aqui Bastante tempo Aqui desde que Foi aberto Centro de Cultura Fazemos uns Mais que 5, 6 anos Nossa Que legal Bastante tempo Mais que 5, 6 anos Nossa Que legal Bastante tempo É como essa aqui Que a gente gravou Em um jornalista Aqui de Itajubá Ele tá indo pra Maria da Fé Ele tá de carro Ele sempre liga Ele liga o carro E liga a câmera do carro Tá passando assim Tá de madrugada 3 da manhã Tem uma noiva Uma mulher de branco Passando Que isso? Qual é o nome dos vídeos? Esse é a noiva fantasma De Itajubá Que que é aquilo? Que que é aquilo? Que que é aquilo? O outro é o fantasma De Torres O Alfredinho Então é um cara Que aparece pra todo mundo Olha que legal Coisa que eu queria Não Tá lá o fantasma Tu vê Faz sombra Sabe? Porque ele se materializa Pô É A gente vai passar Aqui na gravação É Então A gente Só Só depois Que a gente vê Né Esse Não tinha lá O guarda de João Eu tenho um telefone João Quem é esse cara E eu falei Ricardo Quem é esse cara Que passou Não é Não tava aqui Tava fechada Pois Também tem um máquina De passar aqui Tô bem Tô perto da roda A roda Vamos voltar? Não A gente não tem medo Primeiro Tenha medo de você Não tá gravando Vai voltar Se tivesse Eu queria Primeiro Tenha medo de você E das suas atitudes Eu queria que você Vibra em vida Segundo Lá Você não vai mudar nada Nem a sua religião Porque É proporcional Lá E não está para ver Assim como Pês Para estar para ser O que você vibra E o que você Tá vibrando Qual é o peso maior Que vai predominar lá Quer dizer A vida toda Eu vibrei Coisas Adequadas Negativas Negativas De repente Eu entro Numa religião Tô salvo Não Porque você Continua Tendo atitudes Negativas Escondida Atrás de uma religião Nossa Então não é a religião Que salva É você Perfeito Porque uma coisa É você Fazer uma vida Toda errada E melhorar Por si só Não porque Tu tem que Porque eu acho Que errar Todo mundo erra Como você erra Meu filho Como você erra Agora Se Errar é humano Persistir no erro É burrice E ter índole Má Complementa A burrice